Então, o que precisa é a gente pressionar a Polícia Civil do Distrito Federal, é a gente pressionar a Polícia Federal, porque isso é crime federal. Nós estamos falando de terrorismo. Eu tenho dito isso desde... Olha, lembra aquele ataque lá na Polícia Federal, há uns 10, 15 dias atrás? Eu falei, isso é terrorismo. E fica a Folha de São Paulo falando manifestantes. Mas, porra, que manifestante, Mauro? É terrorista, certo? É o cara que quer tacar fogo em ônibus, tacar bomba, para criar o clima de desestabilização, de terror. Então, foi feita uma lei antiterrorismo, que, aliás, os próprios bolsonaristas endureceram essa lei, que era bom ser aplicada agora, entende? E a Folha de São Paulo parar de chamar os caras de manifestantes, parar de falar que eles têm uma certa legitimidade política. Eles não têm nenhuma legitimidade política.